O que é o aluguel social e o aluguel social? Em 176, ao que nos consta, 133 foram incluídos no aluguel social. Então estão faltando 41 famílias. É bom dizer que esse fenômeno também é muito variado, muda dia por dia, mas o último levantamento que nós tivemos, o levantamento do dia 5 de abril, foi nesse sentido, de que apenas 41 famílias que não estariam recebendo aluguel social. Por que não estão recebendo de acordo com o que foi apurado, de acordo com o que foi informado para a Defensoria Pública? Porque essas famílias não apresentaram a documentação adequada. É bom dizer que se faz um atendimento criterioso, dentro desse atendimento se exige alguma documentação, e ela é necessária para que se obter aluguel social. Essa cidade da família apresenta o número da conta bancária, só que algumas tiveram muitas dificuldades. Em virtude disso, a própria Sencas ela disponibilizou um cheque, para tentar facilitar e agilizar o acesso ao aluguel social. Somado a isso, a Defensoria Pública também está trabalhando para que haja uma doação de 120 geladeiras da Semar. Então, já foi articulado, isso já vai acontecer, nós estamos fazendo o levantamento das pessoas que terão direito e necessidade de recebê-la. Porque como funciona? Não é para dar de forma indiscriminada, porque é uma atividade regulada que a ANEEL propõe a Semar, que ela não pode dar geladeira para quem quer que serve, para todos. Teria que estar inserida no Tarifo Social de Energia Elétrica, teria que estar inserida no Tarifo Social de Energia Elétrica, ou seja, a pessoa tinha que estar cadastrada no Cade 1, mas todas as famílias que estão recebendo aluguel social, elas já estão cadastradas no Cade 1. Nós não teremos dificuldades com relação a isso. A Semar também fez algumas flexibilizações para disponibilizar essas geladeiras. Por exemplo, por meio da resolução, a Semar teria que pegar uma geladeira velha, só que a Semar também está relativizando porque as pessoas têm uma geladeira velha. Ela não tem mais geladeira velha. Então, eles vão oportunizar que as pessoas recebam essa geladeira sem a necessidade de entregar uma velha. A Semar vai realizar uma visita em loco em cada uma dessas unidades consumidoras, vai confirmar as informações que nós iremos passar e, a partir daí, nós iremos entregar a geladeira. Para a gente entregar as geladeiras, após o dia 30, dia 18, a Semar começa a ir a campo, para poder selecionar os locais. Quais são os bairros que receberão? E isso é importante dizer. Essas geladeiras são para bairros que foram impactados pela enchente. E quais são os três piores bairros impactados pela enchente? Sacavém, Salina do Sacavém e Saviana. Tudo eu perdi. Menos equipamentos de trabalho. Menos a vida, porque é o mais importante. É a seriedade, a dignidade e o bom amor, porque é o mais importante. Porque se o Caboclo for pensar em tudo que acontece numa situação, dentro o cara fica doido. Então, a gente tem que passar por cima dos problemas. E, pelo menos, se serra é doloroso. Mas a gente tem que esquecer, fingir que esquecer, porque esquecer ninguém esquece. Mas que ali até hoje nunca vai ver defesa civil, mandar um pouco reais, ver tudo quanto for órgão e até agora está aqui naquela música. Nada, 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 nada. O que? Não, se eu não tivesse, porque eu estava aqui, como eu só fui ver, uma e pouca, eu vim, cete bem aqui, ó. A cadeira está até quebrada aí de fé, que era coisa de pedra de marroquinha, porque o outro é que estava bem aqui, eu me ia levar, porque eu estava para cá. Aí eu me levantei, porque estava aqui na cadeira. Aí fiquei, aí estava escorrendo uma água daqui, desse terreno aqui, e eu tirando assim, ó, pensando que não ia acontecer nada, quando eu vi aquela zoada, ó, acordada, quer dizer, ficou porra ali, ela foi começando a cair a dor. Se eu tivesse tentado lançar a cama aqui, acordada, a bicha de televisão não estava morta. A televisão estava ligada, ó, não estava ali, ó. Aí é tudo. A televisão não estava ligada, ó, não estava ali, ó. A televisão não estava ligada, ó. Legenda Adriana Zanotto